RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar um pouco a respeito de mediana e vamos ver que as medianas de um triângulo se interceptam em um único ponto. Isso é bastante interessante, não é? Porque você até espera que duas retas com diferentes inclinações se interceptem em um ponto. Agora, três retas diferentes, três segmentos diferentes se interceptarem em um único ponto é algo muito interessante. E, claro, isso é verdade para qualquer triângulo. E, para ver isso, eu coloquei um triângulo genérico aqui e ele tem um vértice na origem, porque isso vai facilitar bastante os nossos cálculos. E também coloquei um outro ponto aqui no eixo X, que tem as coordenadas A e zero, e coloquei mais um ponto aqui com as coordenadas BC, um ponto qualquer. O que eu quero mostrar é que isso serve para qualquer triângulo. Basicamente, se conseguirmos provar que as medianas desse triângulo qualquer se interceptam em um único ponto, nós conseguimos provar para qualquer outro triângulo. E lembrando que a mediana de um triângulo é o segmento de reta que liga um vértice desse triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Basicamente, a mediana parte de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. E desenhando as medianas aqui, nós temos algo parecido com isso, e vamos provar que elas se encontram nesse ponto aqui. A primeira coisa que eu te pergunto é que ponto é esse aqui? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar a respeito dele. Esse aqui é o ponto médio desse segmento, ou seja, ele está no meio do segmento, o que faz com que esses pedaços aqui do segmento sejam iguais. E, basicamente, para descobrir qual é esse ponto médio, você deve calcular a média aritmética das coordenadas. Então, para calcular a média da coordenada x, nós vamos calcular a média entre b e a, e que vai ser a mais b dividido por 2, e a média da coordenada y vai ser c mais zero dividido por 2, e c mais zero é c, então vamos ter apenas c dividido por 2. e podemos fazer isso com esses outros dois pontos aqui, e começando por esse ponto, nós vamos ter que a média aritmética das coordenadas x vão ser zero mais a dividido por 2, e zero mais a é igual a a, então vamos ter a dividido por 2, e olhando para o y, zero mais zero dividido por 2 vai ser igual a zero, e por último, mas não menos importante, esse ponto aqui pode ser calculado do mesmo jeito, mas eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir ele sozinho, e para determiná-lo, nós vamos fazer a mesma coisa, e zero mais b é igual a b dividido por 2, vai ser b dividido por 2, e zero mais c é igual a c dividido por 2, vai ficar c dividido por 2, e para mostrar que as três medianas se interceptam nesse ponto aqui, nós só temos que mostrar que ele pertence aos três segmentos ao mesmo tempo. e eu quero que você saiba que esse ponto aqui, ele é 2 terços distantes de cada um desses vértices aqui, ou seja, a distância de um vértice até esse ponto aqui, é 2 terços do comprimento da mediana, ou seja, esse ponto aqui está 2 vezes mais longe do vértice, e para calcular ele, nós vamos utilizar uma média ponderada das coordenadas x e y. Quando nós fizemos o ponto médio, nós tínhamos a mesma distância para cada coordenada, ou seja, você ponderou igualmente, você só tirou a média aritmética deles, mas como você está mais perto desse ponto aqui, você terá que fazer uma média ponderada. e fazendo isso aqui, nós temos 2 terços que multiplica a mais b dividido por 2, mais 1 terço que multiplica zero, que é esse zero aqui, e fazendo o mesmo com a coordenada y, nós vamos ter 2 terços que multiplica c sobre 2, mais 1 terço que multiplica zero, que é esse zero aqui, e de novo, nós temos 2 terços e 1 terço aqui, porque nós estamos duas vezes mais perto desse ponto do que estamos desse. e se quisermos simplificar isso aqui, podemos cancelar esse 2 com esse 2, e 1 terço vezes zero vai dar zero, podemos cancelar também, e aí vamos ficar com a mais b dividido por 3, eu só esqueci de fechar esse parênteses aqui, e simplificando o y, aqui 1 terço vezes zero vai dar zero, e cancelando esse 2 com esse 2, vamos ficar com c dividido por 3, e acabamos de encontrar um ponto que pertence à mediana azul, e vamos utilizar o mesmo pensamento nessa mediana rosa aqui, ou seja, vamos achar a coordenada desse ponto aqui, e ele está duas vezes mais perto do vértice do que esse aqui, é o mesmo pensamento, só que vamos utilizar essas coordenadas aqui, então, 2 terços que multiplica b dividido por 2, mais 1 terço que multiplica o a, que é esse a aqui, e olhando para o y agora, nós vamos ter 2 terços que multiplica c sobre 2, mais 1 terço que multiplica zero, que é esse zero dessa coordenada, e simplificando isso aqui, podemos cancelar esse 2 com esse 2, também podemos cancelar esse 2 aqui com esse 2, e também 1 terço vezes zero vai dar zero, e se ajeitarmos, vamos ficar com a mais b dividido por 3, e c sobre 3, e observe que essa coordenada é igual a essa aqui, o que significa que esse ponto pertence tanto à mediana azul quanto à mediana rosa, ou seja, essas medianas se tocam no mesmo ponto. Agora, falta descobrir se esse ponto também pertence a essa mediana laranja aqui, né? E pensando do mesmo jeito, eu até sugiro que você pause o vídeo e tente fazer isso sozinho, ou seja, tente calcular o valor desse ponto aqui sozinho, e lembrando que ele está 2 vezes mais distante do vértice, e utilizando a média ponderada nesse ponto aqui e nesse aqui, e aí nós vamos ter 2 terços vezes a dividido para 2, que é esse camarada aqui, e somamos isso com 1 terço de b, então 1 terço vezes b, que é esse b aqui, e agora olhando para o y, nós vamos ter 2 terços de zero, que é esse zero aqui, mais 1 terço de c, então 1 terço vezes c, que é esse c aqui, e se simplificarmos isso aqui, nós podemos cancelar esse 2 com esse 2, também podemos cancelar isso aqui, já que 2 terços vezes zero vai dar zero, e se ajeitarmos também vamos ter a mais b dividido por 3, e c dividido por 3, e com isso, vimos que essa coordenada aqui é igual a essas outras duas, o que significa que essa mediana aqui, ela se intercepta com essa mediana aqui e com essa mediana em um mesmo ponto, e isso vale para qualquer triângulo, e esse ponto que é o encontro das 3 medianas, nós chamamos de baricentro, e eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal! Tchau!